O projeto surgiu de uma demanda do nosso diretor superintendente, o João Bosco, quando ele nos fez uma visita em 2010. Ele pediu para que fosse pensado algo com relação à comunidade. Diante dessa diretriz, nós desenhamos o prêmio de boas práticas sustentáveis, tentando premiar as pessoas que são proprietárias de terras na circunvizância da unidade de Niquelândia com as pessoas que mantêm preservado o meio ambiente. Esse prêmio começou em fevereiro de 2011, onde nós fizemos uma reunião com a comunidade de Niquelândia, dando para eles a opção de escrever na categoria de comodatários, que são terras da Votorantim que as pessoas tomam conta, ou das propriedades particulares. A partir daí, nós tivemos 73 inscritos. Começamos os trabalhos de auditoria nas propriedades dessas pessoas. Esse trabalho teve uma duração de nove meses, onde nós finalizamos ele no dia 24 de novembro, com uma premiação no Cine Teatro de Niquelândia. É um reconhecimento muito grande, certo? Dá uma visibilidade muito grande para a pessoa, para a equipe, para a unidade que trabalha. Isso é muito recompensador.